Faz muito tempo, mas eu me amei, eu só me encargo comigo Mas hoje vejo que tanta minha vida me deixa muito mais calmo O meu comportamento egoísta, com seu temperamento difícil Você fechava muito esquisito e eu te achava com charata Mas tudo que acontece na vida tem um mundo e um vestígio Viver é uma arte, é um vício que precisa cuidar Pra perceber que olhar só pra dentro é maior despediço O amor pode estar do seu lado O amor é o calor E aquece a alma O amor é o calor E aquece a alma E aquece a alma E aquece a alma O amor pode não lembrar que já estive só de mim Aque um dia seria a sua mãe e luz eu venci no meu lado Aterfile o nosso a guarda e a noite de semana no sítio O amor pode não lembrar que já estive só de mim O amor pode não lembrar que já estive só de mim O amor pode não lembrar que já estive só de mim Mas tudo que acontece na vida tem um mundo e um vestígio O amor pode não lembrar que já estive só de mim O amor é o amor que aquece a alma O amor tem sabor pra quem pede a sua casa a alma